Quando uma criança nasce, ela precisa do leite materno para se sustentar, crescer saudável. Não é assim? Aí ela cresce e se transforma num homem e numa mulher adulto. Mesma coisa quando você apresenta esse negócio para alguém. Quando você apresenta essa oportunidade para alguém, aquele alguém é como se fosse um bebê. Ela precisa crescer saudável. E o que vai ajudar na alimentação e no crescimento saudável dessa pessoa? Os áudios, os livros e os eventos. Os eventos é como se fosse uma carga, uma sobrecarga, como se fosse uma carrada de concreto para sustentar tudo isso que você vem trabalhando com essa pessoa. Nós estamos tendo a oportunidade, amigos, pela primeira vez na história, de levar uma empresa do Brasil para o mundo. Sempre as empresas desse segmento começam nos Estados Unidos ou na Europa, vão para a Europa e terminam na América do Sul. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Daqui a 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, os nossos descendentes, que vão estar vendo as nossas mídias sociais de hoje, vão saber o que nós fizemos com essas oportunidades. E como uma oportunidade como essa, nós estamos tendo a maior oportunidade e eu acho que nunca mais vamos ter, nessa geração nossa, de construir a maior empresa da história. E nós vamos fazer isso. O projeto 30 a 30 está aí, até 2030, 30 países. E esses eventos, como vai ter agora 2, 3 e 4, servem para alicerçar, aumentar, dar sustentação na tua crença. Com você com crença, seu time com crença, aí as pessoas vão fazer lista, contactar e convidar, mostrar plano e fechamento, que é isso que gera resultados. Tá bom? Então áudios, livros e eventos. E principalmente, esse evento chamado Convenção. Testemunhos, depoimentos, resultados, lançamento de produtos e outras coisas para sustentar nossa crença. Tamo juntos e não perde essa oportunidade. Nunca esquece desse vídeo e do que nós estamos falando. Nunca mais teremos essa chance, gente. Tamo juntos. Valeu.